Vamos lá, todos cantar, vai, pode ver. Escuta-se, a mamãe está, diz-lhe que me atenta, quero-lhe falar. Ah, você vai saber que se tornou do outro mês? Eu acho que ela está a comer bem e não pode atender. Sabes, há sete anos que eu estou sofrendo a idade que tu já tens. Ah, bem, mas eu acho que vou dar alguma coisa para ele. Da outra vez, quando eu fui chamar, ele se mexa. Diga que a mamãe está. Sabes, o teu título é bom, tu vais à escola, já fiz esta missão. Bicho, sabe como a mãe trabalha, a vizinha que o leva à escola. Mas a mamãe assina o contigo, um dos outros quem assina o papai, o meu não. Sabes, há sete anos que eu estou sofrendo e dá-te o que tu já tens. Não, não, não. Eu só tenho seis anos. Mas você conhece a minha mãe, ela nunca pula a você. Pronto, semana. O telefone chora e ela não quer falar. Para que dizer-te não, se ela não vem para me escutar. O telefone chora, compreendo o meu pedaço, pois sabes que ela não vai perdoar. E quando tu estás de férias, no hotel da praia, tu gostas do mar. Gosto de ficar na areia e também já sei andar. Como é que você sabe do hotel da praia, você já tem que falar de uma vez? Sim, há muitos anos depois deixei vocês, mas eu as amo. O telefone chora e ela não quer falar. Para que dizer-te não, se ela não vai para me escutar. O telefone chora, compreendo o meu pedaço, pois sabes que ela não vai perdoar. Jamais compreenderá, o telefone chora, para nunca mais chorar. Porque o som é, porque compreenderá. Ó, comei. Diz-lhe que atenta. Ela está saindo. Diz-lhe que espete. Ela já foi. Diz-lhe que espete.